Quem vê a Regiane correndo pelas ruas ou pistas de Pato Branco, não imagina o quanto ela tem se dedicado ao esporte nos últimos anos. São treinos diários e até 120 quilômetros percorridos semanalmente. Ela madruga, literalmente, para dar conta de tudo. A rotina da atleta amadora de alto rendimento é conciliada com a profissão. Regiane também é bombeira em Pato Branco. E toda essa dedicação, ao longo dos anos, rendeu muitos frutos. A Regiane já participou de pelo menos 80 provas. São mais de 60 medalhas e troféus guardados aqui, com muito carinho. As conquistas são motivo de muita alegria e, é claro, aquele empurrãozinho para continuar. Em junho deste ano, ela decidiu correr a sua primeira maratona, 42 quilômetros em Florianópolis. O resultado foi surpreendente. Ela foi a primeira colocada na sua categoria e, com o tempo dessa prova, conseguiu inscrever-se na Maratona Internacional de Boston, uma das mais importantes do mundo. Quando eu resolvi fazer essa de Florianópolis, que foi dia 23 de junho, eu não vislumbrava recorde ou tempo, índice para a Maratona de Boston. Aí, até quando eu terminei a prova e passei, ele é chegado, até uma amiga minha, a Cianara, gritou assim, falou, ''Ai, você conseguiu o índice para a Boston'', né? Porque eu fiz para 3 horas e 12 a Maratona, que é um tempo considerável muito bom para uma atleta amadora e para uma primeira Maratona. O índice para a Boston eram 3 horas e 25, né? Então, eu consegui 20 minutos a mais do que o índice solicitado. E eu fui aceita. A Maratona em Boston será realizada em abril de 2020 e, justamente por isso, a preparação tem sido intensa. No dia 17 deste mês, ela participa de uma Maratona em Curitiba, 42 quilômetros preparatórios para a grande prova do ano que vem. Vai ser um treino, né? Um treino de luxo, eu acho, para a Maratona de Boston, porque lá é um dos percursos mais difíceis também, uma das maratonas mais difíceis. Mas, assim, estou treinando. Agora, semana que vem, vão fechar 13 semanas de treino, semanas duras, difíceis, mas que eu acho que, no final de tudo, assim, te dão muita gratidão, porque envolve muita coisa, muita gente, família, treinador, colegas de trabalho, né? Que te dão apoio, te dão suporte para você poder vencer essa jornada de treinamentos. Perguntei a ela sobre o significado da corrida na sua vida hoje. Regiane falou sobre os pilares principais para conseguir bons resultados no esporte. Eu acho, assim, que existem dois pontos bem fortes, assim, que eu levo para mim, que, né, é a resiliência e a persistência. E lá em cima, acho que no topo, tal, acreditar em você. Primeira coisa, assim, seja você que está iniciando 5 quilômetros, para você fazer 5 vai ser um desafio, como para alguém fazer um 42 vai ser um desafio.